Olá, pessoal! Vocês viram que eu mal saí do BBB22 e já tô me preparando pro carnaval, né? E é nesse clima que eu vou participar do Desafio do Eliminado aqui no Multishow. A brincadeira vai ser assim. Eu vou assumir o papel de jurada e distribuir nota para as escolas de samba ou, melhor, para os participantes que ainda estão lá na casa. Vamos nessa? A dinâmica vai ser muito simples. Acadêmicos do Scooby, nota... Aí, botei a plaquinha, alguma coisa? Acadêmico do Scooby, nota... Nota 10. Porque ele é um ser humano muito incrível, uma pessoa maravilhosa, que tem compartilhado o jeito leve dele de ser aí dentro da casa. Então a minha nota hoje pro Scooby vai ser 10. Agora o próximo, Unidos do PA, nota 7. Porque ele é uma pessoa que a gente não tem nenhum atrito direto dentro da casa, nunca tivemos. Mas eu não concordo tanto com o tipo de movimentação, o tipo de jogo. Então isso me faz ter uma nota mais amena pra ele. Então vamos ao próximo, Jessilane. Independentemente... Vocês já sabem, né? Nota 1000. Brincadeira, só pode o 10, infelizmente. E agora a próxima. Estação... Olha só. Nota do Gustavo. Gente, vai ser uma nota 5. Vamos na nota 5. Porque a gente teve alguns atritos, teve algumas coisas que não foram muito legais, que eu não gostei tanto, me senti um pouco desconfortável. Então hoje pro Gustavo vai ser nota 5. Paraíso do Eli. A nota vai ser... Vai ser nota 7. Infelizmente, não vai ser 10. Vocês esperavam que fosse 10, né? A nota do Eli hoje vai ser 7, por causa do nosso último desentendimento do monstro. Acho que isso ficou muito claro pro público aqui fora. Foi uma coisa que me pegou muito, que me deixou muito fragilizada dentro da dinâmica do jogo. E principalmente no momento que eu mais precisava ali de acolhimento. Então não curti muito e tá tudo certo. Minha opinião. Embora lá. DG de ouro, nota 10. 10, com certeza, gente. DG é um ser humano impecável, incrível. Tem um coração imenso, enorme. Uma pessoa que sempre me acolheu, esteve ao meu lado. Vejo várias movimentações dentro da casa dele, que são movimentações muito limpas e claras, né? E agora vamos para a próxima. Império do Arthur. Nota! Vamos colocar 4. Então, gente. Ele tem movimentações opostas ao meu jogo. Então, hoje a nota dele vai ser 4. Não tenho nenhum atrito com ele direto. Mas, infelizmente, não concordo tanto com o jogo. Não acho bacana. É uma pessoa que realmente não gostaria tanto que tivesse uma nota boa aí. Então, a minha nota hoje vai ser 4. E esse foi... As nossas notas. Gostaram? E aí, pessoal? Concordam com as minhas notas? Me contem aqui nos comentários. O que vocês acharam? E continuem ligados em todas as redes sociais do Multishow para não perder nenhum detalhe da reta final. do BBB22. Um grande beijo!